Complicante de moda fitness e moda praia pra vocês aqui da loja Miranda Stores, que tá na nova feira da madrugada, tá? Tem uma super variedade, gente, moda feminina e masculina. Olhem só, temos os maiôs, que já vão acompanhados com as saídas de praia, temos opções de conjuntinhos no tecido poliamida, tá? Então assim, tudo de qualidade e eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Desde um tamanho M até um tamanho fundo. Gente, nossa, tá imperdível, vem comigo conferir. Temos diversas opções de conjuntinhos top com shortinho a partir de 73 no atacado, tá gente? Lembrando que o tecido é poliamida, veste muito, muito bem, é o tecido encorpado, olhem só. Tô mostrando pra vocês aqui alguns modelinhos, mas na loja tem muito mais variedade. Olha só, tem assim, short com saia também, olha quanta coisa linda, gente. E tudo tem variedade de cores pra vocês. E temos os conjuntos top com calça a partir de 86, lembrando que é tudo no tecido poliamida. Olha os detalhes, gente, tá a coisa mais linda. Tem uma super variedade de cores, super variedade de modelinhos também, tá? Olhem só, que coisa mais linda, gente. As peças vestem muito, muito bem. Como eu falei, tem até um tamanho plus size, tá bom? Olha esse aqui plus, como tá maravilhoso. Gente, ó, as peças são bem encorpadas, tá? Olha que lindeza. Esse aqui tá muito lindo, ó, verde com lilás. A combinação tá perfeita. Olha a praia agora, gente, ó. Maiô, já acompanha a canga, R$65,00 no atacado. Tem uma super variedade de estampas lindas pra vocês, tá? Olhem só. Gente, veste muito, muito bem. R$50,00. O detalhe de argola tem a partir de R$70,00, tá? Também é o conjuntinho, ó, já acompanha a canga. Olhem essas estampas, gente. Fala sério, eu tô apaixonada. Olhem isso. E olhem aqui no manequim pra vocês verem como fica lindo. E temos também jaquetas masculinas. Olhem só, gente. Super quentinhas agora pro inverno. É sucesso. Tem diversos modelinhos disponíveis, tá? A loja envia pra todo o Brasil a partir de três pecinhas variadas. Aqui, pessoalmente, também, mínimo, três peças já saem no atacado, tá bom? Esse aqui é o cartãozinho da loja. Já segue aí no Instagram pra fazer o seu pedido. Chama no WhatsApp. Fica aqui na Nova Feira da Madrugada. Corredor Lilás, 21, letra A, box, 1079. Tchau, 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 tchau.